Tudo bom com vocês? A gente tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Que é reagindo A nova música de MC Loma E a Gema da Ação Pro M Paralisa Então gente, já vai deixando o seu like Se inscreva-se no canal aí Pra chegar a 300 inscritos Tá gente? E a música postou Nesta instante Já tem 100 mil Visualizações E 56 mil curtidos Então vamos Reage É aqui Porque é W no M Não ia falar isso comigo não A gente é toda basiquinha aqui Tá abandonada, caralho Aí eu amo muito ela Alô, cadê tu? Tu chama e se garante Vici bobo Vai não, moleque Tu chama e se garante com as tuas patotas Com a minha Agora com a tua casa Ela é muito desgraçada Eu tenho uma estrada Eu vejo o estaco dela todo dia Muito engraçada Isso é bom Gêêêêêêêêêêêêêê Fica de paredão lá Aquela menina Gostei Gente, a classificação é muito top Gente, a classificação é muito top Gente, a classificação é muito top Tá muito bonito E aí fazendo assim Tá vendo, gente? Eu vou apresentar muito rápido É muito top Eu gostei Vai fazer muito sucesso Vai fazer muito sucesso É muito top Eu gostei Agora que ela lança mais Eu gostei É ser bruxo, não é ser bruxa não É ser bruxo, não é ser bruxa não Vai, Skolove, eu tô fuleira Puxa Olha o sucesso dela Então, gente, esse foi o vídeo Reagindo a MC Loma E a Gema de Lacação MC Drabu Drabu Paralisa, tá, gente? Então já vai deixando o seu like Inscreva-se no canal E se chegar a 10 likes Eu faço outro reagindo Outras músicas lá, tá, gente? E tchau E tchau E tchau